Esse projeto de lei é um conselho que a justiça os conhecimentos dos servidores públicos. Ele está sob a análise a parte do texto e a parte do impacto e dos documentos que vieram em anexo. O Nilson e a Tânia fizeram uma análise. Nós vamos conversar já por essa parte, porque nós temos algumas questões que são relevantes e aí a comissão decide o empaneamento. Pode ser. Não, não. Então, boa tarde. A minha consideração é feita a análise do impacto com relação à lei de responsabilidade fiscal. Considera a não apresentação da planilha do impacto do percentual do gasto compulsual, a estimativa da receita corrente líquida. Ela foi feita na lese de janeiro a agosto de 2015, com uma estimativa de arrecadação de quase meios de setembro a dezembro. A nossa sugestão é que esse impacto se mostre de forma desatualizada, uma vez que, quanto a apresentação deste projeto de lei, já havia sido divulgado a execução da receita e da despesa, ou seja, já havia sido publicado pela planilha da execução orçamentária, também do trimestre, que incluiu meus meios de setembro e outubro. Então, nós estamos diante de idades que a gente considera desatualizadas. E, mais agravante ainda, e preocupante, que, diante da apresentação dos valores, foi apresentado o percentual de gasto compulsual, que vai representar 51,6% da receita corrente líquida, o que nos aproxima muito do limite, por exemplo, 51,06% da receita corrente líquida, o que nos aproxima muito do limite prudencial, que seria de 51,30%. Nos preocupa ainda mais, diante da situação que o município está vivendo, que é de conhecimento de todos, onde foi divulgado que não serão pagos os valores referentes ao décimo terceiro, nós temos férias atrasadas, e os servidores nativos também estão sem os seus recursos sendo pagos. Então, a gente considera que essa planilha deveria, talvez, estar mais clara no seu cálculo, porque, talvez, a gente esteja diante de valores que não representam a nossa realidade. Lembrando que, quando nós estamos diante da crise que está anunciada, que é a frustração da receita, ou seja, nós não estamos arrecadando da forma como foi planejada, a nossa lei de diretriz orçamentária, como é comum, e também a nossa lei de responsabilidade fiscal, ela fala que nós temos que providenciar a limitação de empenho, claro que vai ficar a critério de alguns órgãos, mas protegidas as despesas obrigatórias, dentre as quais são as despesas com pagamento de pessoal e encargos. Então, nós não podemos ignorar que essa planilha, talvez, esteja nos apresentando valores que não são reais, uma vez que nós vamos aprovar percentuais de acréscimo e vencimento de servidores da ativa, ignorando os servidores inativos que estão sem recebimento. Então, a sugestão nossa é que seja feita um estudo dentro da realidade, porque o que está demonstrando aqui e os fatos que estão apresentados, eles nos configuram e reais. a nossa sugestão é dirigir, para os senhores se engordarem com a nossa linha de análise. Bem, está pronta. A dirigência tem conversa sobre mais coisas, mas ela está ainda... O que é que é que não tem... A gente combinou, a gente combinou de... A gente combinou de... Mas combinou de... A gente já conversa, mas não tem tempo. Está só a minha vaga, está só a minha vaga. Mas nós vamos ter que... Esse é o primeiro... Primeiro, vamos ter mais coisas a respeito do impacto. O outro problema do impacto é que ele não... Em um momento, você verifica alguma consideração do Executivo de que as despesas do substitutivo do projeto 101, que é aquele dos carros condicionados, se ele está considerado nesse impacto. Porque eles são projetos que estão limitando, que vão causar aumento de despesas, então tudo tem que estar previsto nesse impacto. E ela poderia estar, se for considerada, ultrapassar o limite potencial. Então, esse é um outro ponto que nós alinhavamos e que o Executivo deve informar, junto ao impacto ou à própria mensagem ao ofício, de que o substitutivo está sendo considerado no cálculo, na memória de cálculo do impacto. Outro problema que nós encontramos, nós nos deparamos, novamente, é que o artigo terceiro, o artigo 24 da lei do plano de cargo do Serviço da Prefeitura, mais precisamente do próprio terceiro, ele está sendo desrespeitado porque os anexos 1, 2 e 3 desse projeto, ele não está observando a relação de 3% que tem entre um padrão e outro naqueles grupos ocupacionais. Não está observando. Ao tocar o vencimento inicial lá, de R$ 788,00, o vencimento seguinte, ou seja, do grau seguinte, ele tem que ter 3% acima desse valor. E isso não está sendo respeitado. Então, nós estamos tendo uma... A progressão horizontal. É, a progressão horizontal, o projeto não está respeitando a progressão horizontal. O artigo 5º desse projeto reconhece isso, tanto que ele diz que esses valores serão pagos, todo montante será pago em abril de 2016. Todo mundo que não recebeu progressão horizontal, que tenha recebido só a ajuste de salário mínimo, e que por conta disso, os demais que não tenham recebido a progressão horizontal, que a tabela deveria fazer... dar esse direito, eles estão dizendo que seriam pagos em abril. Porém, nós não estamos vislumbrando que o impacto demonstra isso. O impacto de 2016 deve demonstrar esse valor, esse passivo que a prefeitura estaria assumindo de não estar pagando a progressão horizontal para o pessoal desde janeiro de 2015. Esse é o segundo ponto. O terceiro ponto, o quarto ponto, é de que esses agronexos 1, 2 e 3 desse projeto, eles tratam de forma diferenciada o grupo opacional número 30, que é o dos auxiliados de enfermagem. Tem uma lei aqui, no município de 2005, a lei 3.295, que foi aprovada em 2013, que estabeleceu uma espécie de equiparação entre o técnico de enfermagem e o auxiliar de enfermagem. Eles, e para essa equiparação, se concrevisasse, estabeleceram três tabelas de vencimentos iniciais, que figuraria em janeiro de 2014, janeiro de 2015 e janeiro de 2016. Esse reajuste diferenciado que está sendo dado é de 13,41%, bem acima dos 2,42% que está sendo dado em 10. Nós entendemos que eles fizeram dessa forma porque eles estão observando a tabela da lei 3.295 que está em vigor em 2015. Se nós formos verificar lá, nós vamos verificar os 2,42% sobre essa tabela. Porém, a tabela de 2016, ela traz valores muito acima daqueles do reajuste que estão propondo para 2016, que é para fevereiro de 2006 e que é para abril de 2016. Então, eles podem até estar respeitando a tabela que está em vigor em 2015, mas eles não estão, eles estariam entrando em conflito com a tabela que vai passar a vigorar em janeiro de 2016. Então, eles... O impacto também não está considerando... Não, eles estão em um local, nós encontramos isso aqui porque a gente fez uma análise, mas em um local do projeto, eles estão assinalando, estão esclarecendo de que está dando um reajuste diferenciado para os auxiliares de enfermagem. Em lugar nenhum, entendeu? Também está informando-se ou no impacto, ou no ofício, ou até no próprio artigo da lei. Porque esse valor de 3,41%, nós só encontramos isso se a gente fizer alguma comparação entre o anexo dessa lei e o anexo da 3.295. Fazia, o que é isso? Pode ver? Lênia? Eu queria dizer assim, mas eu cheguei a falar e eu na hora que vi vi essa questão do impacto que eu estava procurando essas situações inativas mesmo. Pois é. Do lado considerado ou não. Então, não sei o que você falou no início aí. Mas... Esse dia, a gente vai ser pedido esclarecimento. Eu acho que toda vez que fosse de vigenciar, esse momento está tudo em casa. Nem que estou vigenciando para ver se tem outros pontos. e nem que você tem que ter vigenciar. Dá para ver se tem outros pontos, não sei o que eu falei. A minha preocupação de pegar rádio, de olhar rápido por isso, porque o servidor não vai olhar se tem problema de... Como é que fala? Não, o servidor não quer saber se o problema de impacto veio ou não. É um negócio que veio para casa, nossa, resolveu, não tem que devolver para eles. Devolvendo para lá, é um assunto que ele não segue, mas dizem não, nessa fase aqui, eles já mandaram um parque que dava 100% no dia em que a gente já demorou quantos meses, que foi bom, tá muito bom. Não é verdade? Não é verdade, quer dizer, a gente já recebeu o projeto que ele já deu com alguns detalhes que ele viu no seu observar, que o servidor só está voltando agora e nessas condições, condições que elas estavam demonstrando que estava com uma saúde ótima para a nossa saúde. A gente tem que ser assim, a gente tem que ser assim, a gente tem que ser assim, a gente tem que ser assim. Só para facilitar, depois de um momento, como está a urgência, só o nome da condição de legislação, que é 3,02, então a gente tem que procurar 6, você é muito mais que você vai assinar, mas, por favor, deixa só a legislação que é 3,02, se for 6, é mais problema, é problema de legalidade, é problema de legalidade, né? Qualquer desses vícios, ele já era nenhum de legalidade, é problema de legalidade. Então, quando já, a gente vai facilitar a recomendação de medicina, é problema de legalidade. Foi discutido o projeto 115-2015 na reunião conjunta de comissão da Câmara de Patinga. Esse projeto trata do reajuste dos servidores públicos municipais. Vale lembrar que, no mês de setembro de 2015, já havia sido encaminhado um projeto tratando o reajuste dos servidores, mas, naquela época, o projeto continha vícios insanáveis, pois estava contrariando a última prestação de contas apresentadas pela Prefeitura. Após uma grande manifestação de descontentamento dos servidores, que declararam em permanecer em greve por 21 dias, foi acordado entre a Prefeita e os grevistas que, para a greve finalizar, a Prefeita de Patinga mandaria um projeto de reajuste dos servidores para a Câmara. Ocorre que o projeto novamente foi encaminhado para a Câmara com distorções e vícios, uma vez que a planilha demonstrada no projeto não condiz com a realidade do município, isso demonstrado no parecer técnico jurídico da Câmara. De acordo com a planilha encaminhada no projeto, a Prefeita afirma que a saúde financeira da cidade está muito boa, fato que não condiz com a realidade do município, que demonstra que a própria Prefeita não conhece a verdade sobre o orçamento da cidade que ela governa, ou simplesmente manda um projeto com erros para ganhar tempo e não cumprir o que foi acordado com os servidores públicos da cidade. Uma vez que simplesmente afirma que encaminhou o projeto para ser votado na Câmara, mas esquece de falar que o PL foi elaborado pelo Executivo e encaminhado com erros. Portanto, depois dessa reunião, o projeto 115 novamente retorna para a Prefeitura através de pedido de diligência de comissão e que fique claro, antes de ter todos os problemas solucionados pela Prefeitura, não pode ser votado aqui na Câmara.